Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos ao meu canal do Youtube, estamos aqui para a loja para o dia 25 de Maio de 2020, pois é, está a coisa a chegar ao fim então mais um mês e no próximo sábado teremos então o evento ao vivo, portanto quem é do Brasil poderá assistir às 3 horas da tarde o horário de Brasília e quem é de Portugal poderá assistir então às 19 horas da tarde, portanto vamos ter um evento, a agência é o palco principal, vai ser o desfecho final dos acontecimentos da ilha entre as equipas Spectro e Sombra e a Sombra vai ganhar obviamente, mas vamos ver como é que isso vai acontecer, entretanto temos então aqui esta loja que tem aqui algumas coisas porreiras e outras coisas que são retorno vamos então ver aqui a Mistificada, será Mistério Art, parte do conjunto críptico, está no jogo desde o capítulo 2, temporada 2, portanto é uma skin que tem estas asas e a versão masculina desta skin, muita gente a compra por causa daquelas costelas, aqueles ossos, aquela mochila que parece um dos ossos que fica muito bem no School Trooper, portanto esta é uma skin porreira também, se bem que tem aquela máscara, aqueles olhos amarelos, a máscara também ali e um bigro, portanto temos ali uns chapéuzitos, umas pinturas ali nos ténis e nas luvas e ali nos ombros, 1200 V-Bucks, eu acho que está acessível a muita gente, depois temos aqui comandante escarlate, portanto em tons de vermelho e também de preto, ok, temos ali vários padrões na roupa, portanto na t-shirt temos liso, pois aqui na parte com ombro temos ali uns triângulos e aqui nas calças temos uma espécie de tecido, pelo menos é o que parece, portanto, três texturas diferentes, juntamente aqui com os óculos e um chapéu de toda a maneira, ali com o cabelo pendurado, portanto está muito fixe, com a máscara de quase a do Covid-19, está sempre aqui bastante presente, ok, isto não soube bem, 800 V-Bucks, está totalmente fixe, quem está aqui também é a versão masculina desta skin, portanto Elite Carmezim, uma verdadeira lenda em ascensão e também parte do conjunto de tiro-terno-auturno, portanto temos aqui com as mesmas texturas, se bem que este tem umas marcas vermelhas muito maiores e mais nítidas. Aragnes está de volta, portanto esta skin a imitar as aranhas está de volta, muito fixe, apai, eu curto desta skin, curto bastante desta skin, estava capaz de comprar e tem esta mochila aqui também é bastante porreiro, portanto enquanto vocês vão mexer, a aranha mexe e tem ali aquele olho espetacularmente feroz, muito fixe, portanto estica as pernas e teça uma teia até a vitória. Temos também aqui o machado que é para ter, esta picareta também está bastante corredinho e é reativo porque acende ali aquelas luzes que pertencem aos olhos da aranha. Temporada 6 pessoal, 800 V-Bucks. Aranita, este glider também está muito fixe, para quem curte aranhas, isto é do caraças, quem não curte é passar à frente, 1200 V-Bucks. E temos então aqui o cavaleiro-aranha, que basicamente tem algumas versões exclusivas para a X-Box e é o primeiro bundle exclusivo que tem desafios para desbloquear estilos na X-Box, entretanto aqui é parte do conjunto 6, eles caíram na sua tela, na tua teia, estamos vendo aqui o cavaleiro-aranha que é uma skin que eu não podia deixar passar, porque tem um estilo preto, vermelho e alguns contrastes em branco, o que faz dele uma skin que eu quero. É a Almira, ela é encantadora, literalmente com vencimento há muito esquecido, portanto com esta mochila temos então vários estilos desbloqueados aqui dele, e também já no formato fogo e no formato gelo. Ele poderia sair em bundle juntamente com a versão masculina, mas não saiu, teve então os seus estilos desbloqueados na loja. Quem conseguir esta skin por 15 euros, ou neste caso 1500 V-Bucks, não sei quantos reacham, digam aí nos comentários, certamente terá então aqui 3 hipóteses de escolha, juntamente com a mochila que tem os mesmos estilos, fogo e gelo, muito fixe. Temos também aqui a voadora personalizada, e esta é uma voadora personalizada, é uma asa delta nova, portanto temos aqui a standard, depois temos vários estilos, portanto este, temos este, temos este, e temos este, vamos esperar com o estilo melhor, é este, portanto, asa delta da especialista em equipamentos e a parte com zoom personalizada, é daquelas que podemos personalizar, 800 V-Bucks já está acessível ao pessoal, este então, este movimento sofreu, eu acho que sofreu uma mudança de nome, temporada 3, temporada 3, este é dos old school, temos também a patrulha de assalto, temporada 1, 800 V-Bucks, está a sair muita coisa da temporada 1, 2 e 3, entretanto temos aqui os cálculos avançados, claro que isto não dá no RTP memória, não é? É aquelas January, February, é que canta os meses do ano em inglês, e que ficou viral, que poderiam ensinar a fazer contas com um estilo musical também qualquer, pelo menos o Fortnite adiantou-se isso, e está um emote bastante porreirinho, depois temos aqui o treino ninja, 200 V-Bucks, com movimentos muito rápidos, e a expressão facial da personagem fica mesmo fixe, portanto, esta é a loja para o dia 25 de maio de 2020, usa o meu código querido se a comprar alguma coisa, perdão, estando a usar o meu código e a comprar alguma coisa na loja estão a ajudar a mim e ao canal, desde já agradeço, esta tarde tivemos então customs, não correu muito bem porque ninguém veio ver a stream, estive a fazer só com mais 5 pessoas, mas foi fixe, é uma coisa que eu pretendo pretendo fazer mais vezes, só que sem pessoal fica um bocadinho complicado, portanto, eu vou te pedir que subscrevas o canal, se ainda não és inscrito, porque a subscrição é grátis, é das poucas coisas grátis que tu podes ter na vida, temos também os comentários em que tu podes dar a opinião desta loja e sobre o meu trabalho, em que podes dizer algumas melhorias ou séries que quisesses ver no canal, conteúdos, etc. Tens também um sininho para ativar as notificações, porque sempre que eu meter alguma coisa nova no canal ou publicar alguma coisa nova, esse serás notificado, através do telemóvel, do e-mail, etc. E também não te esqueças então de partilhar com os teus amigos, que é isso é o principal, deixar o teu like para que consigamos então atingir os nossos objetivos e se eu conseguir atingir os meus, certamente tu conseguirás atingir os teus, porque eu irei ajudar-te. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, veem mais uma semana, trabalhem, estuda, façam o que têm a fazer, mas sobretudo divirtam-se e leem as coisas com calma. NetWeb, he's off, arrasem!